E aí, como é que tá? Tá nada bem, irmão. Nada bem. Topê da vida. Saiu notícia aí que os árabes estão querendo levar o meu Michael. Pagar à vista. Isso ninguém tá falando, entendeu? E o pior, que o Flamengo balançou com a proposta. Balançar com a renovação da rajeira, você não balança, né? Agora pra vender o meu Michael, balança rapidinho. Topê da vida. Logo, o meu Michael? O meu Michael? Não. Daqui a pouco vocês vão querer não contratar com o Pitico. O Pitico é o Pitico, pô. Tô nervoso. Enfim, vou ter que ir pra fazer mais um vídeo pra quê? Pra ganhar dinheiro, pra deixar você muito bem formado. Tá rindo de quê? Tem nada pra rir, não. Ainda tem os árabes lá querendo perturbar o meu arão, meu irmão. Vai te catar. Contratar, ninguém quer contratar. Agora vender o meu Michael, rapidinho balança. Quer balançar alguma coisa? Balança aqui, ó. Minha barriga, pô. Vocês só pensam em besteira também, achar que é o quê, pô? Ah, vai te catar. Enfim, vou começar esse vídeo aí pra falar do Flamengo. Se inscreva no canal aí e ative o sininho da notificação. E deixa o like, tá? Porque aí o vídeo tem que ter relevância. Vocês comentando, dando like, tem relevância. E o YouTube distribui mais. Se não quiser também comentar e não dar like, vai pra pô. Seja feliz. Como vocês podem ver, eu estou deveras nervoso. Deveras. Não é pouco não, é deveras. E antes de falar tudo o que aconteceu aí, tem um jabá. Vai ter jabá mesmo, entendeu? Ah, em todo vídeo tem jabá. Todo vídeo vai ter jabá. Vai ter jabá. Bom, o futebol é o melhor aplicativo pra você ficar bem informado. Inclusive, você ficar bem informado até com esse tipo de notícia. Até que o Michel pode ser vendido, mas você vai dar notícias no futebol. Você sabia que o outro cara recebeu alta? Não sabia. Por quê? Porque não tem o futebol. Baixa lá. Tem pra iOS e Android. O link tá na descrição desse vídeo e é patrocinador do canal. Você tem que me ajudar baixando e você não vai se arrepender. Tô com paciência, não. Bom, sei o mais cedo que o Flamengo recebeu uma proposta pra Copa do Michel à vista. Ai, meu Deus do céu. Eu não venderia, irmão. Vamos lá. Que é o seguinte. De olho no Mundial de Clubes... De olho no Mundial de Clubes... A Willow oferece 45,6 milhões à vista pro Michel e balança o Flamengo. Balança o Flamengo. Balança o Flamengo. Negociações tiveram início ainda no fim de 2021, mas oferta de 8,25 milhões de dólares sem parcelamento mexe com o rubro negro. Mexe com o rubro negro, meu. Mexe com o rubro negro. Mexer pra renovar com a racheta não mexe, né? Árabe sem pressa e... Andar sem! Promete entrar na disputa. Ao ir lá o que o Michel como reforço para o Mundial de Clubes. Já disposto a abrir o cofre por isso e é à vista. Nossa, eu tenho dinheiro, eu pago à vista. Quem paga a vista hoje, meu amigo? Ninguém! O Clube da Arábia Saudita formalizou o Flamengo com a proposta de 8,25 milhões de dólares pelo atacante. 45,6 milhões de reais. E aguardo a resposta o quanto antes. Tá com pressa, irmão? Tá com pressa por quê? Lembrando que no primeiro dia de treinamento o Michel chegou atrasado. Se tem alguma ligação, não sei. Mas que ele chegou atrasado, chegou. Eu tava lá, eu vi. Uma hora e cinco. Tá lá no relógio. Eu vi que ele chegou atrasado, pô. Ninguém me contou, não. As conversas são conduzidas por Eduardo Maluf. Empresário de Michel e também representante de boa página dos clubes sauditas. Escuta aqui, ó, o tal de Maluf. Tu fica ligado, rapá. Tu tem uma porrada de jogador em vez de outro jogador. Vai querer vender o Michel por causa de quê? Engana quem estrou xalá. Entendeu? Pega, sei lá, pega um... Qualquer um aí pequenininho e fala que é o Michel. Acabou. Nos últimos dias... Aulaça também manifestou o desejo de apresentar uma proposta pelo atacante que ainda não foi formalizada. A concorrência do rival é outro fator que faz o quê? Tenha pressa aí fechar o negócio. Ai, tô com pressa. Eu não tenho pressa nenhuma. Nenhuma. O Flamengo pagou 7,5 milhões de euros para tirar o Michel do Goiás. Aí, ó. Entendeu 80% dos direitos econômicos. A proposta dos árabes é por 100%. Sabe por quê eles querem pagar a vista? Porque eles ficam um péssimo nome, entendeu? O pessoal do mundo árabe lá, meu irmão, eles compram e não pagam, não. É só lembrar o blocador. Então por isso eles falaram, vamos pagar a vista. Tomara que não tenha dinheiro. Tomara que for pagar a vista, meu irmão. Não tenha fundo no banco. Ele só pensa em dinheiro. Ah, dinheiro. A vista? Opa, a vista. Até treme. Chega lá o Flamengo e fala, vou pagar a vista. Os caras ficam até arrepiados. A vista? Ai meu Deus, ele vai comprar a vista. Tem que vender, meu irmão. Tem que vender. Só pensa em dinheiro. O amor? Nada. Paulo Souza deu uma declaração romântica falando que um quer vida sem paixão. O amor, que não sei o quê. Vai o Flamengo, mostra que o dinheiro tá na frente da paixão. E eu? Onde é que fica nessa história toda? O Michel foi embora. E quem aqui no canal faz tempo, aquele escrito Raiz, que sempre me acompanhou, entendeu? Sabe muito bem que eu falava. O Michel, eu adoro o Michel. Tira uma foto comigo, Michel. Nunca te pedi nada. Sempre disse isso. Agora vai embora. Ela não vai embora porque é dinheiro. É dinheiro que você quer, Michel? Filho, você tem 10 reais pra me emprestar aí? Só pra eu fazer um vídeo assim? Não. Mô! Vem aqui, por favor. Rápido! Dá 10 reais aí. Rápido. Não tem 10 reais? O David tem. O David tem e não quer me emprestar. Pelo amor de Deus, gente. O meu filho tem mais dinheiro que eu. Obrigado. Olha a cadeira do moleque. É dinheiro que você quer, Michel? Isso que você quer, Michel? Então toma, 2 reais. Toma aqui, Michel. Mais 2 reais, 4 reais. Não tem mais, acabou. Dinheiro não é tudo nessa vida, não. A prova disso sou eu que tenho. Tem dinheiro que eu tô querido. Vocês estão rindo de quê? Não é pra rir não, meu irmão. Entendeu? Uma situação delicada. Querem vender o menino Michel. O menino Michel que muitos criticaram e ano passado arrebentou. Tudo bem que ele perdeu o gol na final da Libertadores. Enfim. Entendeu? O Gabigol perdeu 3 gols e vocês não vão falar isso. Vocês não tem coração. Ontem ainda vi naquele churume da internet que é o Twitter. O pessoal criticando o Pitico. Ah, que absurdo! Queria comprar o Pitico. Esse cara... Ah! Pelo amor de Deus, bota a mão na consciência. Quem nunca entregou uma paçoca no final do Libertadores que atira a primeira pedra? Ele é tão bonitinho. Enfim, não quero falar sobre isso. Eu quero falar do Michel. Não é pra vender o Michel, não interessa. Reibas é muito dinheiro. Muito dinheiro, irmão. Que muito dinheiro? Vai vender o Michel e comprar quem? Sotelbo? Aí tem uma outra notícia do mundo árabe. Mercado de futebol. O Flamengo deve receber a proposta de clube saudita pro Ilha Arão. O Flamengo enxergar em vidência no mercado... O pessoal enrola pra descrever a notícia, pô. Trata-se do clube Antelon, que busca a contratação do volante do Ilha Arão. De acordo com o jornalista Julio Miguel, o clube saudita promete aumentar a proposta que fez há duas semanas pelo jogador. Em dezembro, o Flamengo recusou a proposta pelo Antelon... Que foi de 5 milhões de euros. 31,8 milhões pela cotação atual para adquirir 100% dos direitos econômicos do Arão. A informação foi dada pelo portal torcedores.com. A segunda reportagem do Flamengo sequer abriu conversa. Não falou a palavra máscara, né, irmão? Era só ter falado... A vista. Porra, aí eles ficam arrepiados, meu irmão. A vista que você falou? Ah, não. A vista? A vista? Vendeu o Léo Pereira, vendeu o Gustavo Henrique, ninguém quer vender, né, meu irmão? Agora vendeu o Michael, que é importante pro time, quer vender. Vendeu o René, não quiseram vender. Agora o Michael quer vender. É importante fazer dinheiro, ao invés de Michael, pega esse dinheiro e compra o Léo Pereira. É, tô vendo. Excelente, excelente negócio, muito bom. Muito bom. Aí você vê que uma coisa acaba ligando a outra, preste atenção nisso. Ainda sem reforços, Flamengo de Paulo Souza inicia o ano com 24 remanescências no grupo de 2021. Ou o Flamengo vai se reforçar e Paulo Souza deixou isso bem claro em suas entrevistas. Agora quando eu não sei, sabe-se lá Deus. Ele entende que é preciso qualificar o quartel, por isso vai vender o Michael. Mas, além de melhorar o nível, é preciso encorpar o grupo, mas quer vender o Michael. O treinador deu a charge em 2022 com um plantão enxuto composto por apenas 24 remanescentes e querem vender o Michael. Estamos numa pré-temporada. Ao invés de o Flamengo tá contratando pra aproveitar esse momento com um novo técnico, não sei o quê. Não. Balançou com a proposta do Michael. Aí vai contratar o quê? Daqui a três meses, quando acabar a pré-temporada? Em mim ninguém pensa. Esse cara tá pensando em dinheiro. Como é que o rei vai ficar? Não sei. Não importa. O negócio é o dinheiro. O dinheiro é mais importante. O dinheiro tá acima de tudo pra esse pessoal. O que nós somos pra essa diretoria? Apenas números. Apenas possíveis consumidores. Nada mais que isso. E a última notícia pra acabar esse vídeo e você deixar o like é que o Rodrigo Caio recebeu alta. Acabou de receber alta. O cara ficou duas semanas internado. Nada demais. Tranquilo, pô. Mas tudo bem, gente. Não é nada demais. Só duas semanas internado no hospital por causa de uma bactéria. Tranquilo, pô. Enfim. Melhores Rodrigo Caio chamamos precisando de você. Ou o Flamengo vai querer vender também. Você não vai perguntar se concordamos ou não com a venda do Michael? Tá achando que isso aqui é o quê? Pergunte se eu quiser. Cada uma. Mas fala aí. O que vocês acham? Vocês venderiam o Michael? Comenta aí. Bom, enfim. Um beijo no coração de vocês. Não esqueça de deixar o like no vídeo. Ah. O cara não vai falar nada não. Tchau. Tchau.